O RIMFOCO está de volta com a economista e ex-chefe do programa de economia criativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Edna Duesenberg, e a gerente de ambientes de inovação da Firjan, Júlia Azardo. Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as atividades da Casa Firjan. Esse ano de pandemia, muita coisa fechou, mas o fato das discussões já acontecerem num formato digital, aberto, ajudou também a manter o debate acontecendo. Eu queria que você falasse como é que está a situação hoje. Exatamente. Geisa, a gente teve uma disseminação enorme do que já era tema das nossas discussões na Casa. Então, a Casa nasceu com esse objetivo de conectar o futuro, os sinais fortes, os sinais fracos, a realidade das empresas hoje, como é que elas estão vendo o que está vindo por aí para se transformar, para mudar o modelo de negócio. Como a gente falava, o consumidor está mudando, as empresas precisam mudar. E nesse ano de pandemia, a gente viu que isso ficou óbvio, estava dado. Elas precisavam mudar para sobreviver. E a plataforma de conteúdo da Casa Firjan, ela tem todas essas discussões, essas palestras, cursos, mais de curta duração, de longa duração, integrados no portfólio do IEL, de formação de líderes, e do SESI, do SENAI, abertos para a população. A gente tem, hoje, na casa, eu acho que dois programas que fazem muito sentido para o que vem por aí. Um é do laboratório de tendências, a gente já faz os aquários, que são essas palestras semanais, toda terça-feira à noite, na plataforma de conteúdo aberta. E aí a gente vai fazer agora os aquários regionais, porque a gente tem especificidades regionais que a gente precisa se conectar, tanto de setor, quanto de característica, vocação, por exemplo, do Vale do Café para a Economia Criativa. Enfim, a gente tem agora essas discussões de tendências e sinais de futuro regionalizadas para 2021. E um outro programa, que é o Pensa Rio, que está acontecendo desde o início do ano com esse objetivo, colocar as instituições, os pensadores, os pesquisadores, universitários, alunos, empresas, sociedade civil organizada ou não, todo mundo para pensar junto. Edna, você falou uma coisa muito importante, interessante aqui, que é a questão do papel das cidades na economia criativa. Na disseminação, eu acho que impulsionar esse tema como algo que pode ajudá-las também na sua recuperação econômica, nesse novo momento que a gente vai precisar construir no pós-pandemia, que derrubou por terra muitas coisas, mas também abriu novos olhares para coisas que estavam escondidinhas ali, sendo testadas em pequenos laboratórios e que, de uma certa forma, tiveram que ir a campo e expandir o uso muito rapidamente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, mas que você deixasse também essa perspectiva do papel das políticas públicas e, principalmente, desse olhar que as cidades podem ajudar a promover ao se virar para a economia criativa como um ponto de resgate do desenvolvimento econômico. Eu acho que houve muita inovação no setor criativo, mas nós temos que dar suporte e aí vai o papel das políticas públicas. As políticas públicas vão a gente repensar o sistema social para os artistas, os contratos, a questão da lei emergencial. A lei emergencial atingiu aqueles artistas que ganhavam muito pouco. Um estudo que eu vi maravilhoso feito pelo Observatório da Bahia, envolvendo várias universidades, mostrou justamente a grande maioria dos artistas, eles ganham três salários mínimos. Três salários mínimos. Então, é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que repensar o estatuto dos artistas e a precariedade dos contratos, a gente tem que pensar em sistemas de financiamento, a gente tem que pensar na formação. Eu acho que realmente, eu admiro muito, por exemplo, o trabalho do Sistema S em geral. Eu sou, na verdade, aluna do SESC e acompanho muito. Eu acho que existem programas excelentes. Eu acho que o Sebrae faz programas de treinamento excelentes. Então, eu acho que é isso que a gente tem que apostar. Trazer as políticas públicas, se beneficiar do fato que nós temos instituições e essas instituições, elas têm uma capilaridade enorme. Então, vamos usá-las, vamos tentar ajudar a construir parcerias, em trazer mais o interesse de capital privado, trazer mais a participação de pessoas que têm condições de se dar um pouquinho, de doar um pouquinho, de ter uma participação filantrópica. Então, eu acho que a gente tem que pensar em muita coisa e o momento é propício para isso. Já que a gente está fechadinho em casa, vamos botar a cabeça para funcionar. Então, muito obrigada por vocês dois terem aceitado o convite. E você, telespectador, que ficou com a gente aqui na TV Alerj, acompanhe a nossa programação também pelo canal do YouTube ou no podcast. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. E você, telespectador, que ficou com a gente aqui na TV Alerj, o canal do YouTube ou no podcast.